A execução na noite de ontem de uma mulher que foi morta a tiros. Ela recebeu pelo menos um disparo na cabeça, na frente da casa em que ela morava, em Sarandi. O crime aconteceu na noite de ontem. As nossas equipes acompanharam o trabalho da polícia, da perícia, e na manhã de hoje o Jota Júnior foi em busca de outras informações para tentar entender o que teria acontecido e a motivação desse crime. Vamos ver juntos? Jota Júnior conta pra gente. Suelen Vieira dos Santos, de 37 anos, foi morta em frente da casa onde morava, no conjunto Triângulo, em Sarandi. Ela foi alvejada por três disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada das equipes de socorro. Tudo indica envolvimento com o tráfico de drogas, então tentando buscar mais informações, mais testemunhas para conseguir fechar o caso. No princípio morava sozinha, tinha um namorado, parece que estava no local, tentando buscar informações com ele também, que pode esclarecer o caso, né? Mas é isso, né? Uma pessoa, uma vítima aí com uma dadinha aberta por homicídio. O crime de homicídio que Suelen foi apontada como autora aconteceu no ano de 2016. A vítima foi o companheiro dela na época. Por isso, uma das linhas de investigação nesse início é de uma possível vingança. No entanto, a suspeita que mais se destaca nesse momento é de um acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas. Aqui, junto com ela, uma única testemunha, o namorado atual. Ele não reconheceu o assassino, mas descreveu em detalhes como o crime aconteceu. Poucas informações e poucas testemunhas, né? Quando se repassaram detalhes aí, mas a princípio um indivíduo de bicicleta, né? O crime abordou a vítima e efetuou três disparos aí, atingindo a face da vítima que entrou em óbito. O crime aconteceu por volta das nove horas da noite desta quinta-feira. Além da polícia militar e da guarda municipal, os delegados de Sarandi também estiveram na cena do crime, colhendo as primeiras informações e dando início às investigações. Imagens de duas câmeras de segurança instaladas na entrada da casa da vítima e de outras de residências vizinhas, podem ajudar a polícia a descobrir quem é o assassino e entender como o crime aconteceu. O autor do homicídio ainda não foi identificado e segue sendo procurado. A informação que nós temos é de que, agora há pouco, a polícia já trouxe detalhes do autor do crime e a identificação. Quando o J. Júnior fechou a reportagem, a polícia ainda investigava. Por isso, a Mariana Loturco e o Gustavo Duarte foram em busca dessas informações para que a gente pudesse tentar entender as motivações que levaram a esse crime. Por isso, deixou falar com a Mariana Loturco, porque a polícia civil, a polícia militar e a guarda municipal de Sarandi, no trabalho em conjunto, conseguiram identificar, ou seja, a identificação do principal suspeito desse homicídio. A polícia já sabe quem é a pessoa que causou ou que matou essa mulher? Gerbari, boa noite para você. Muito boa noite, Nader, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a polícia de Sarandi identificou o rapaz que teria cometido esse homicídio em Sarandi. Então, o nome dele é Hilton John Roberto da Silva. Nas imagens, a gente percebe que ele foge de bicicleta. E até a polícia pede, a gente tem imagens aí que possam ajudar a identificar e encontrar esse rapaz que foi, na verdade, identificado pela polícia. Ele já foi preso, já esteve na cadeia pública de Sarandi e ele também tem o mandado em aberto por tráfico de drogas. Então, o nome dele, repetindo aqui para vocês, é Hilton John Roberto da Silva. E qualquer informações em relação ao paradeiro do autor desse crime, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da delegacia. 44-99-137-9773. Então, repetindo o WhatsApp da delegacia de Sarandi, é 44-991-37-9773. Então, claro, Nader, a gente sabe que os nossos telespectadores, alguém pode acabar reconhecendo esse rapaz e é muito importante que a gente passe essas informações para a polícia. Então, segura a imagem para a gente aí, Julinho, Marcão, a imagem do homem que é o principal suspeito desse crime. A Mari continua nos ouvindo, o telefone está na tela, 44-991-37-9773. Mari, só para quem não pegou o beijo do início, por favor, repita o nome do principal suspeito, das imagens que nós estamos divulgando agora, porque, às vezes, as pessoas podem saber ou ouviu ou sabe pelo nome. Qual é o nome, novamente, para que a gente possa manter o telefone na tela e eu tenho certeza que denúncias vão chegar até a Polícia Civil. Mari? O nome do rapaz é Hilton John Roberto da Silva. Então, ele já é conhecido pela polícia de Sarandi, ele já esteve preso e até a motivação desse crime foi dívida de drogas. Então, repetindo, Hilton John Roberto da Silva. Hilton John Roberto da Silva. Se você souber onde ele está escondido ou onde ele possa estar, ou bairro, ou cidade, ou casa, você pode ligar para o 99137 ou chamar no WhatsApp 99137 9773. A sua identidade é preservada, vai ser preservada. Pode ficar tranquilo, não é, André, mas eu tenho medo. Manda no nosso WhatsApp 99127 7096, que nós repassamos ao delegado Adriano de Sarandia. Quem todos sabem, um dos delegados destaque no estado do Paraná pela excelência do trabalho que faz e pelo respeito ao cidadão.